Sou Maria, que só foi o céu e o céu A igreja só é louvar e mudar Nunca será minha fé Eu encontrei o meu tesouro 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 Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso A presença do Senhor É o bem mais precioso Que o homem pode ser Aleluia! 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 Busque, busque e busque a presença do Senhor Eu encontrei o bem mais precioso